Após o Capitão Eustace Kid ser completamente obliterado por Shanks, agora chegou a vez dos piratas do Bartolomeu serem a sua próxima vítima. Mais uma vez, o ruivo mostra a sua completa impiedade contra aqueles que ousam desafiar o seu poder. Além disso, descobrimos o paradeiro do herói Monkey D. Garpe revelado vivo e sido aprisionado pelos piratas do Barba Negra e que certamente servirá como uma ótima moeda de troca para que o bando consiga ficar ainda mais próximo do topo do mundo. E ainda, com o bando a caminho de Albafe, tivemos o completo desaparecimento do navio Thousand Sunny e com a Nami despertando em um lugar totalmente desconhecido. Assim, o arco de Albafe começa com o bando se separando mais uma vez. Vamos falar sobre o capítulo 1126 do mangá de One Piece e não antes de você quebrar a barreira do botão do like e vir fazer parte do meu bando se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho que toda semana tem vídeo novo sobre o universo de One Piece e assim você sempre saber exatamente quando o próximo vídeo for lançado. Mas o melhor de tudo é que somente essa semana você tem a oportunidade de quebrar a barreira do seu conhecimento com Alura. Nesse exato momento, estamos na semana da programação que vai até o dia 15 de setembro. Já confere aí no seu calendário e fazendo a sua matrícula somente durante essa semana, você garante não 15, mas 20% de desconto para você aproveitar tudo o que a Alura tem para oferecer. Você que é jovem e ainda não decidiu o que fazer da sua vida, essa é uma ótima oportunidade para você aprender sobre programação, inteligência artificial, edição de vídeo e até cursos de idiomas como inglês e espanhol, tudo do zero até o avançado de forma 100% prática. Então essa é uma oportunidade para você experimentar tudo isso e descobrir que tipo de profissão, que tipo de área de atuação você quer seguir na sua vida. Então não perde tempo, aproveita o cupom exclusivo de 20% de desconto para você que é seguidor aqui do canal, acessando o link na descrição e no comentário fixado ou também pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela, beleza? Chegou a hora de você quebrar a barreira do seu conhecimento com a maior escola de tecnologia do Brasil. A primeira coisa que eu já quero comentar sobre esse capítulo é o tão aguardado encontro entre Shanks e Bartolomeu. Isso era uma das coisas que eu mais esperava ver acontecer já faz alguns anos, então vamos começar por ele. Voltando um pouco no tempo, um mês atrás, de acordo com esse capítulo, para ser mais preciso, vimos numa história de capa os piratas do Bartolomeu invadindo uma ilha que a gente descobre hoje que é chamada de Gartel, que estava sob a proteção dos piratas do Ruivo. Eles chegam e queimam a bandeira do Ruivo, colocando outra no lugar que seria uma bandeira dos Chapéus de Palha. Não sabemos ao certo se essa foi a única ilha que ele tentou tomar posse em nome do Luffy, mas seria muito interessante caso ele tenha feito isso com diversas outras ilhas. Isso porque sabemos que o Luffy se tornou um imperador depois do Arco de Wano e todo imperador que se preze possui diversos territórios sob o seu nome. Ao mesmo tempo, sabemos que o Luffy não tem interesse em conquistar absolutamente nada, então o Luffy por si só não tem a intenção de sair tomando um monte de ilhas e países só por poder, só pelo prazer da conquista. Apesar de que, né, tanto a Ilha dos Tritões quanto o País de Wano estão atualmente sob a sua bandeira e a sua proteção. Então, mesmo que o Luffy não tenha ordenado o Bartolomeu a fazer isso e nem tenha a intenção de sair dominando nada por aí, esse movimento do Bartolomeu foi interessante justamente porque fortalece a imagem de imperador do Luffy pelo mundo. E agora, nesse capítulo, vemos os piratas do Shanks indo de encontro aos piratas do Bartolomeu a fim de resolver aquela pendência que o Shanks afirmou que precisava resolver quando fez a sua parada rápida no País de Albafe. Mas, infelizmente, pra minha decepção, nós já cortamos para o momento em que o Bartolomeu se encontra completamente rendido pelos piratas do ruivo. E por que eu digo isso? Porque todo mundo queria ver esse confronto e descobrir se o Shanks seria capaz de quebrar a barreira do Bartolomeu, que até onde sabemos é praticamente indestrutível. Então, seria insano ver a escolha que o Oda teria que fazer se ele iria hypar o Bartolomeu conseguindo tancar o Shanks com a sua barreira ou se ele iria hypar o Shanks conseguindo quebrar a barreira do Bartolomeu. Imagina só o seguinte cenário. Imagina se a gente visse o Bartolomeu tancando um primeiro corte do Shanks ou até conseguindo tancar, mas dando aquela trincada na barreira pra ele já ficar em alerta e, ao mesmo tempo, deixando o Shanks impressionado com a força daquela barreira e, só depois, o Shanks metendo um outro golpe ainda mais poderoso, focando principalmente no seu armamento avançado, que foi o único haki que não vimos o Shanks usando de forma mais explícita e, dessa forma, ultrapassando a barreira e acertando diretamente o Bartolomeu. Porra! Isso ia ser foda ou não ia. Mas, infelizmente, nada disso foi mostrado. Claro, né? Como o Bartolomeu aparece rendido nesse capítulo, a gente até pode deduzir que o Shanks chegou obliterando o Bartolomeu com barreira e tudo pela frente, mas também pode ser que o Shanks só tenha pego o Bartolomeu desprevenido sem barreira nenhuma e já rendido ele antes que ele pudesse ter qualquer chance de entrar em combate. Mas, independente de como aconteceu, eu acho uma pena que a gente não tenha visto esse momento porque era algo que tinha um potencial absurdo pra ser um cinema absoluto. Por outro lado, apesar da gente não ter visto o combate em si, o que acontece depois ainda foi uma sequência muito boa. Os Piratas do Ruivo entregam um frasco com veneno para o Bartolomeu entregar para o Luffy, já que o Capitão deve assumir responsabilidade pelas ações dos seus subordinados. Então, o Luffy precisava pagar por isso de uma forma ou de outra. Mas, como prova de sua lealdade, Bartolomeu decide tomar o frasco inteiro de veneno dizendo que o Luffy não deveria pagar pela sua própria estupidez e inconsequência. Porém, para a surpresa de Bartolomeu, a única coisa que acontece é ele dar um arroto e não sofrer qualquer consequência além disso. Pelo menos até a segunda página. No fim, aquilo serviu apenas para testar a lealdade dele pelo Luffy. Depois, os piratas do Bartolomeu são autorizados a partirem da ilha com o seu navio, mas quando eles pensavam que tudo terminaria bem, inclusive a gente também pensava isso, e a SOP manda o Shanks... Capitão, sai da frente. Porque esses caras aí precisam aprender uma lição. E simplesmente explode o navio inteiro deles com um tiro, galera. Que plot twist foi esse? Agora, é meio bizarro e parece até meio contraditório o Shanks falar tanto sobre deixar a nova geração seguir o seu caminho. Lembram que ele fala isso lá no final do Arco de Uono pro Almirante, Aramaki? Ou seja, ele fala tanto sobre deixar a nova geração seguir o seu caminho, mas ao mesmo tempo que essa mesma geração não ouse entrar no meu caminho, seja desafiando a minha autoridade ou a minha força. Então, isso não chega a ser exatamente uma incoerência, mesmo que pareça um pouco contraditório. E, particularmente, eu gosto desse lado mais impiedoso do Shanks, que já é a segunda vez, pelo menos, que a gente vê, né? De forma... Na verdade, a terceira. Vamos lá, né? Primeiro porque isso remete ao primeiro capítulo do mangá, onde eles executam aquele bandido da montanha sem dó, afirmando que eles eram piratas e que se você apontar a arma pra alguém, você deve estar preparado para atirar ou receber um tiro de volta. E, segundo, porque isso traz um pouco mais de seriedade e tensão no momento em que a história de One Piece tem se tornado cada vez mais cômica depois da introdução do Gear 5. E até quando lembramos, se parar pra pensar, da Big Mom, né? Que começou a ser tratada como uma piada tão grande que fez a gente começar a pensar como que essa rolha de poço conseguiu se manter como Yoko por tanto tempo nesse mundo. Claro que eu duvido muito que o Bartolomeu tenha sido morto de fato, mas, ainda assim, foi uma cena que mostrou, mais uma vez, o quão impiedoso os piratas do ruivo podem ser com aqueles que desafiam o seu status como imperador. Indo agora para Ratinosso, a Ilha Pirata, vemos o Barba Negra retornando para a ilha e sua reação ao descobrir tudo o que havia acontecido enquanto ele esteve fora. Nessa hora, temos uma cena muito engraçada e até fofinha, se parar pra pensar, do San Juan Wolf consertando a ilha e colocando um prédiozinho de volta ali no lugar, mas, sem querer, derrubando um outro prédio atrás dele com a bunda. Muito bom, galera. Mas, falando sobre a situação atual do bando, nós temos primeiro a Purim presa, e tudo indica que ela venha realmente a despertar o poder do seu terceiro olho de cima, não o de baixo, pra conseguir decifrar os poneglyphes para o Barba Negra. E eu digo mais, galera. Eu não duvido que o Lafitte, com a sua habilidade de hipnose, consiga controlar a Purim pra que ela venha a despertar esse poder de maneira forçada, ou, no mínimo, forçar ela a decifrar os poneglyphes para o bando, já que, obviamente, ela vai, no fim das contas, resistir. Além disso, temos a situação do Karibou, que pretende vazar as informações de duas armas ancestrais para o Titch, e ele está atracando na ilha de Ratnosso nesse exato momento, e é capaz da próxima grande investida do bando ser justamente organizar essas duas frentes. Uma até a Ilha dos Tritões capturar Poseidon, e eu já falei e volto a afirmar que a habilidade de hipnose do Lafitte vai ser essencial pra isso, já que ele poderia literalmente controlar a mente da Shirahoshi, assumindo o controle total de uma das três armas ancestrais, e a segunda frente até o país de Wano para despertar o navio de guerra Pluton, que não pretende ser despertado pelo atual Shogun. E ainda, vale cogitar uma terceira frente. Se liga só, nesse capítulo, descobrimos que o Garp continua vivo como era esperado, né, e mantido como refém pelo bando do Titch. Nisso, até vemos o Aokiji afirmando que durante a luta ele foi pra matar, mas ainda assim, o velho conseguiu sobreviver, o que é uma meia-verdade, como a gente sabe, né? O próprio Garp afirma que o Aokiji estava hesitando em enfrentar o seu antigo mestre durante o combate entre eles, então, pelo menos, durante a maior parte do confronto, sim, o Aokiji não foi realmente pra matar. Talvez a gente até possa dizer que no finalzinho da batalha, quando o Aokiji finca aquela estaca de gelo no peito do Garp, ele foi realmente pra matar, mas ainda assim, eu duvido que ele tenha tido essa intenção e só meteu um caô pra cima do Barba Negra pra continuar fazendo o seu papel, né? Capaz até daquela estaca de gelo ter ajudado a manter o Garp vivo, já que o corpo foi congelado na hora, né? Mas enfim, né? Técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos, ou estudantes de medicina, por favor, complementem o que eu disse aqui nos comentários. O fato é que, agora, com o Garp preso, o Titi tem uma ótima moeda de troca pra fazer com que a Ilha Ratinosso se torne um reino reconhecido pelo governo mundial, que é a intenção do Titi. Dessa forma, trocando a liberdade do Garp, por esse reconhecimento, o Titi poderia ter acesso facilitado às propriedades do governo, já que ele seria um rei legítimo, muito parecido com o que ele fez quando conseguiu o título de Shichibukai, e usou esse título para entrar na prisão de Impeldão e fazer aquilo que a gente viu, né? Só que, nesse caso, ele usaria essa autoridade como rei para entrar na terra sagrada de Marijoa e ficar um passo mais próximo do trono vazio e do título de rei do mundo. E pode ser ainda que essa negociação não seja feita diretamente e exatamente com o governo, mas seja feito um plano onde a Catarina Devon possa se disfarçar usando a aparência do Gorosei Saturno como uma forma de confundir o governo, fazendo eles pensarem que o Saturno continua vivo. E, dessa forma, fazendo com que o falso Saturno influencie na decisão de reconhecer a legitimidade da Ilha Pirata e do Titi como um verdadeiro rei. Lembrando que a Catarina Devon tem a capacidade de se disfarçar de outras pessoas. A gente não sabe exatamente as circunstâncias para ela conseguir usar essa habilidade, mas, pelo visto, parece ser muito parecida com a fruta do Mr. Chu, né? É só a gente lembrar de quando ela toca na pata ali do Gorosei Saturno no arco de Egghead e ela agradece por isso. Então, parece que a condição dela conseguir imitar a aparência do Saturno já foi cumprida. Já no caminho para Elbaf, depois de muita festa e bebedeira, a galera cai no sono com dois dias tendo se passado desde que eles partiram de Egghead. Mas, quando eles acordam no porre, o navio Thousand Sunny havia desaparecido e vemos a Nami acordando num quarto desconhecido e com uma roupa totalmente diferente. O que está acontecendo aqui? Galera, esse quarto, como a gente pode ver, é lotado de peças de Lego. Isso pode parecer meio aleatório à primeira vista, mas a empresa que produz esse brinquedo está localizada na Dinamarca, que é um país nórdico, exatamente de onde foi inspirado o país de Elbaf. Claro que a gente sabe que não é como se o país inteiro de Elbaf fosse feito de Lego, mas, pelo visto, o Oda fez uma brincadeira e criou um cenário todo feito de Lego inspirado nisso. E se fosse para eu dar um palpite para esse contexto do que está acontecendo aqui, pode ser que esse cenário de Lego tenha sido construído por alguma criança gigante de Elbaf que gosta de brincar com o Lego e decidiu brincar de casa de boneca com a Nami. Talvez até o fato de terem trocado a roupa dela ajude a explicar isso, né? Mas o fato é que, apesar do bando ter se separado, o que é um clichê inalienável de todo o arco de One Piece, sim, já estamos em Elbaf e não, a Nami não foi parar em outro país ou lugar aleatório. E aí, vocês também esperavam mais do encontro entre Shanks e Bartolomeu? Qual vocês acham que vai ser o próximo grande movimento do Barba Negra? Me conta aí nos comentários e só aproveitando para avisar que o vídeo que eu prometi a vocês sobre a tripulação do Ruivo já está gravado. Ficou um absurdo de bom. Está com 30 minutos de gravação e deve sair semana que vem. Então se inscreve e ativa o sininho para ser avisado. E lembrando também que o link da Alura vai estar no comentário fixado, beleza? Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho